Olha pessoal, estou no meio de uma plantação de trigo hoje, com uma zona rural, essa trigo aqui não foi colhida, até que está bonito, está bem sequinho, está na hora de colher, isso aqui tem que dar uma grana boa, gente. Olha para vocês verem. Vou parar um pouquinho aqui para vocês verem como está esse trigo aqui. Esse aqui até que está bom, trigo bonito, bem sequinho, está na hora de colher. E o sol, como sempre, muito lindo, mesmo com a poluição, pessoal, das queimadas, o sol sempre está aí, para nos iluminar todos os dias. Pena que o ser humano destrói a natureza, com essa questão de queimadas, desmatamento pelo mundo afora, mas hoje nós vivemos um problema grave, que é as queimadas. Então pode ver que o sol está meio embaçado, mas não perde a sua beleza. Aqui está muito bonito, esse ano a plantação de trigo diminuiu um pouco por causa da estiagem, mas essa aqui está boa, gente. Então é isso aí, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham curtido.